A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promoveu uma audiência pública em favor do agravamento de penas por crimes quando eles forem cometidos contra funcionários públicos. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promoveu uma audiência pública em favor do agravamento de penas por crimes quando eles forem cometidos contra funcionários públicos. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promoveu uma audiência pública em favor do agravamento de penas por crimes quando eles forem cometidos contra funcionários públicos. adicionais, precisam de maior amparo legal. Estamos mobilizando a nossa população e vamos passar a fazer isso, doravante, em prol de uma causa justa, que é reunir 1 milhão e 400 mil assinaturas em torno de uma proposta que venha a se transformar numa lei, que venha coibir melhor essas barbaridades que estamos assistindo. Dessa largada para buscar 1 milhão e 400 mil assinaturas, que é uma forma de todos nós, agentes da lei, expressarmos o nosso agradecimento à instituição e à pessoa. Nós, de pronto, aceitamos e concordamos e já estamos trabalhando para que isso aconteça. Penso, seja, sim, o de engajar a todos os policiais militares neste movimento imprescindível para o futuro próximo da nossa sociedade. Mas, acima de tudo, para salvaguardar a todos aqueles que, com o nosso juramento, nós juramos proteger mesmo com o risco da própria vida. Então, gostaria de dizer que nós vamos assinar aqui, vamos ajudar a colher as assinaturas e continuar cobrando ações do governo estadual. O governo estadual tem que investir em segurança pública e, sobretudo, investir em segurança pública é investir no protagonista da segurança pública, que é o servidor da segurança pública, que, se o servidor não for valorizado de fato, não haverá segurança pública no Estado de São Paulo. Nossa missão é árdua. Nós devemos proteger o cidadão. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, estamos sem condições de nos proteger. Como é que nós vamos proteger a sociedade se sequer temos condições para nos proteger? Para mais informações sobre esta campanha, acesse o site www.petiçãopublica.com.br Fique agora com o quadro Polícia Militar em Ação. Após acionamento através do telefone 190 para atender ocorrência com parto oriente na comunidade de Paraisópolis, uma equipe de policiais militares auxiliou uma gestante que deu à luz a um bebê. Mãe e filho foram conduzidos ao Hospital do Campo Limpo. Na cidade de Caçapava, policiais militares da Força Tática, após receberem informações de populares, foram averiguar um tráfico de entorpecentes na Rua Getúlio Evangelista Santos. Um homem foi preso e com ele foram encontrados 20 tijolos de maconha, um revólver calibre 38, três celulares, além de embalagens para drogas. Após preso em flagrante por tráfico de drogas, o homem ficou detido na delegacia de Caçapava. Ele pode pegar uma pena que vai de 5 a 15 anos de prisão. Após receberem denúncia anônima, policiais militares de São José dos Campos seguiram até o bairro Chácaras Reunidas, onde encontraram 5 quilos de maconha, 235 gramas de cocaína, 67 frascos de lança-perfume, 28 mil pinos utilizados para armazenar drogas, uma balança de precisão, 5 carregadores de pistola, um caderno de anotações e mais materiais utilizados para processar e embalar entorpecentes. Todo o material foi apreendido no Distrito Policial da cidade. Neste final de semana prolongado, ao pegar a estrada, fique atento às dicas de segurança da Polícia Militar Rodoviária. Dicas de Segurança da Polícia Militar Eu sou a Tenente Fabiana Pani, da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Toda viagem é importante que seja precedida de um planejamento prévio e adequado e a marcação de alguns pontos de apoio, quer sejam postos de serviço ou as bases da Polícia Militar Rodoviária, para que eu possa estar me deslocando em uma situação de necessidade. Em relação ao veículo, é importante que se faça uma revisão prévia antes de se iniciar a viagem. É importante observar alguns itens, como o sistema de arrefecimento do veículo, abastecimento e iluminação. É importante que se observe as condições seguras em relação aos pneus e que o condutor esteja de posse dos documentos obrigatórios do veículo. Aos motoristas, é importante a recomendação de que somente iniciem uma viagem que o motorista não esteja cansado nem com sono e que jamais faça a ingestão de bebidas alcoólicas antes de iniciar a condução do veículo ou de outras substâncias de efeitos análogos. Você, motorista, é fundamental para um trânsito seguro. A Polícia Militar, ela luta por um trânsito consciente e isso só se faz com pedestres que utilizem as rodovias de maneira segura e prudente e motoristas responsáveis à condução dos veículos automotores. Faça a sua parte. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193 e 181, telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto